Cuida galera, a corrida aí ó, muita gente aqui, mais de 100 mil reais nas aposta aí Mil no Cezinha, rodou mil pra 800, dou mil pra 800 E bolo também nos palmas, o rapaz, concorre é eu Mas galera, muita gente aí ó Tá dando confusão aí porque o Cezinha não quer correr de tênis, quer correr descalço A galera em peso aí ó, show papai, muita gente aqui ó, muita gente aqui ó Muita gente pra ver a carreira, o Cezinha não quer correr de tênis, quer correr descalço Show, show, show Galera em peso aqui ó, tão, tão, tão com medo Todos dois tão com medo Show